Quando você for utilizar o Mega Red Fita Adesiva em você, na sua cliente, avalie muito, muito o que a sua cliente faz. Faça uma ficha de anamnésia. Essa ficha de anamnésia, ela é uma ficha que a pessoa tem que saber tudo o que a pessoa faz no dia a dia. O exemplo da ficha de anamnésia, você tem que montar a ficha inteira. Essa ficha tem que ter a data do dia que você colocou o Mega Hair nela. Tem que ter as perguntas. Qual tipo de cabelo? Seco, oleoso, misto? Seco. Quando a pessoa cita ali um cabelo seco, é um cabelo maravilhoso. Por quê? Para as fitas adesivas ter uma alta fixação, o cabelo tem que ter uma base seca, uma base sem nada de oleosidade. Então, esse cabelo é maravilhoso. Só com esse tipo de fita aqui, eu já consigo fazer uma boa aplicação em meu cliente. Um bom trabalho, né? Um bom trabalho, né? Um bom trabalho, né?